Com certeza você já estuda na escola ou vai estudar o que é a pancheia. Mas corre o risco dela voltar. Aí sou raro mudando uma pessoa masculina da manhã e saiu. E saber que pancheia corre o risco de voltar. Para quem não sabe o que é pancheia. Há milhares de anos atrás, todos os continentes do planeta formam para um único continente. Que se chamava pancheia. E por passar do tempo que aparelho os terremotos por causa da movimentação de placas tectônicas. Aí os continentes se separaram. E agora isso está flutando. Lógico que está flutando aos poucos. Com certeza a gente não vai estar aí para ver a nova pancheia. Isso está começando a acontecer. Se você reparar no mapa monte. Que está aparecendo aqui. Um pedaço do Alasca está se encontrando com uma parte da Rússia. Por se alinhar nas caçãs de continentes diferentes. Isso é o que corre o risco de acontecer. América, Europa e Asia, tudo junto. E vai aproveitar para alimentar com a África e com a Austrália. O único continente que vai ficar de fora é a Antártica. Eu não sei se você sabe mancha Antártica. É um continente. Continente que não mora pessoas, mas é um continente. Todos com direitos menos Antártica. Vai se juntar perto do Pono Norte. E vai virar o único continente. Vai virar o único continente. Isso está acontecendo também nos Estados Unidos. Por êxito no Estatuto da Califórnia. Tem muitos terremotos. Tem até um filme chamado... Sei na... O Defeito de Santos. O nome é por aí. O nome do filme está na descrição para quem tem interesse em assistir. Até o próximo filme. Tchau.